O canal Agência de Dicas apresenta Uma sugestão de diversão para você e toda a sua família O Splash Eco Park, o mais novo parque aqui em Abreu e Lima, Pernambuco Na bilheteria você vai encontrar o preço promocional de R$ 15,00 até dezembro de 2017 Organize o seu evento, escola, excursão ou traga a sua família Vai ter muita diversão, aqui tem campo de futebol Redários, muitos, muitos redários para você descansar depois de um belíssimo banho de piscina Churrasqueiras para você fazer aquele churrasco super saboroso e suculento Piscinas, muitas piscinas Tem piscina infantil Uma paisagem incrível para você tirar belíssimas fotos e postar nas suas redes sociais Barzinho próximo das piscinas para você observar a garotada E o escorrego, nossa o escorrego que você escorrega e cai dentro da piscina Vai ser um dia marcante com muita, muita diversão Muita organização e um ótimo atendimento Belíssimo espaço com muito verde Todo o ambiente é familiar Aqui você tem acesso ao Wi-Fi grátis para você postar suas fotos imediatamente nas redes sociais Organize o seu evento Você vai passar um dia inesquecível Lá você vai encontrar lojinha e lanchonete Tem também um espaço totalmente reservado para toda a criançada Com um excelente playground Eu espero que vocês tenham gostado da dica pessoal Aqui você vai se divertir muito Então se você gostou da dica, dá um joia Compartilha Um beijo para vocês e até a próxima Fui! Espleste Eco Parque Localizado a 1500 metros da BR-101 E Jaguaribe Música 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 Música